E aí, pessoal, outro bom com vocês, Léozinho, na área, novamente pra mais... Ai, mano, deixa eu ver logo se você tá na ordem certa, vá. Deixa eu ver logo aqui pra mim. Como assim, mano? Deixa eu me chamar de já estar na minha cara, mano. Na minha casa. Ô, tava uma coisa que eu tava pensando, e... Pensando aqui do nada, tá ligado? E pode ser verdade? Não sei saber se vocês já percebem que vocês podem ser gay e não tão sabendo. Ó, o primeiro é o do Cyc, depois o do Iclo. Ih, tá? Tava no do Iclo já, ó. Eu tava no do Icaro aqui já, ó Eu tava no do Icaro aqui já, ó Ó, mano, vamos cagar, pô Ó, Lauzinho, não vê nada certo Todo dia é isso, bicho Todo dia é isso Acontece, bó E a vida A vida, ó Você tinha que entender que a vida é isso E aí, pessoal Vamos fazer um jogo com o Icaro Vamos Tá, então primeiro é o do Icaro, porra Aí, ó Nem os caras lançam certo, mano Nem os caras lançam certo Cês querem falar adeus, mano Não A lâmpada não quer cooperar hoje, não Nem os caras, ó Ah, meu parceiro Mano O Saico lançou primeiro Tá aqui, ó Os canais que eu sou inscrito aqui, ó O Saico lançou primeiro e o Icaro depois Mas o primeiro é o do Icaro, então Então vamos pro do Icaro, vamos Adê Falo nada Falo nada Tem como escolher o personagem Como é que escolhe? Ah, tá aqui Nossa, tem um monte Pode jogar isso É pra nunca ser igual Caralho, joga isso Não tá vendo não, né? Qual que é o meu Não Como é que eu já tô vendo? Até o porra Não, sei lá Apareceu outro canto Ah, dá pra escolher outros negócios aqui Tá, bora lá Ready Ready, go Ready, go Let it hit Let it rip Diamond grab Tá, esse aqui, ó Tem que coletar todos os diamonds Todos os diamantes E agir que nem um NPC Pra eu não perceber Tá, é da hora esse tipo de jogo É da hora, é da hora É da hora esse tipo de jogo Esse tipo de jogo aqui é bom, mano Mas na moral, deixa eu ver uma parada aqui Que eu acho que esse aqui ainda não é o primeiro Ah, mas se foda Vai ser esse mesmo Mas tá na hora Tá na hora de inseto Esse aqui Sai com Deus que é esse Tá na hora de sniper Hum, interessante Pensa que eu não sei, né, bichinho Sou eu, mas sou eu Esse aqui sou eu, ó Se eu matar o errado Ele tem três chances, né? Mano, eu não faço ideia Você tem que olhar os diamantes, né? Pra ver quem que tá passando perto demais Você tá vendo o diamante? Tô, mas arrumando É meio ruim de ver Eu tô com uma suspeita Eu já peguei um monte Atira, mano Caralho Caralho Como assim, velho? Eu tava muito foda-se também Eu não tava achando que tu tava olhando pra mim Parecia que tu tava olhando pra outro canto Não, eu tava Eu, tipo, primeiro demorei mesmo Pra perceber Ei, mano, teu bonequinho era feio Eu doido Ele é esperando aquele vocal Eu acho que é Só que agora é tu, provavelmente Ah, é tu mesmo Pior que eu não faço ideia, mano Como, como tipo É só ficar olhando pro diamante Se sumir Já sabe Já sei quem é tu Tu viu os diamantes sumindo? Vi Tá, só pra saber Que é, mano Tenho minhas dúvidas Tem uma visão panorâmica das coisas Tô achando que é aquele ali, hein Bosta Não sabia faz tempo que era eu ali? Não, não, não Ah, bosta Mano, é difícil ser esse bonequinho É muito difícil É, mano É muito mais amassar o sniper da sala É, realmente Oxe, é mesmo É difícil É difícil Realmente, acho que é muito difícil mesmo disfarçar Coisa, oxe, tá diferente Tá diferente não Tá, o canto que eu tô, tá Eu vejo vocês Ah, tem mais de um diamante Ah, peguei um monte de diamante Deixa eu ver isso Cadê esse porra? Oxe, cadê? Ali, ó Peguei um monte de diamante Ah, mano Coisa boa Ah, mano, é horrível Do jeito que agora tá Ali Não era isso aí não, louco Matou? Eu matei um Ah, era isso aqui Eu sabia Eu sabia Eu sabia E aí agora Mano Deixa eu ver isso, velho Cadê, mano Tu me vê? Tô vendo tua mão É uma mão, tipo, apontando Ah, não sei Ah, perdeu Perdeu Perdeu, gostou? É três chances pra errar É o Rick, é o Rick Olha meu boneco Que horrível É o Rick que mora Não, é porque eu achava primeiro Que eu vou mudar meu boneco Que eu não gosto desse aqui não Será que tem outro modo legalzinho Depois pra nós testar? Porra, eu não sei Se eu quero ser o sniper Vamos a mais um desse Não, é É, vamos vendo Hum, sou eu de novo Nossa, eu nem sei O que é mais difícil Tu tá no TV Eu posso andar Mano Eu quero do nada Do nada Não, mano Eu não sei É porque eu acho que eu tô indo muito Precipitado, sei lá Mas tu não perde nada Pra eu dar tiro, não? É três tiras Não, não sei Acho que não Ele pode matar todo mundo, então Suspeita Era pra se atirar errado Perder, mano Era Era ele mesmo? Era ele mesmo? Eu acho que era Caralho No finalzinho Eu acho que seria mais legal Se tivesse mais gente Tu não jogou não nesse aqui? Não, não Ah, tu vai jogar agora, eu acho Tu vai entender por que que é ruim Já sei que é tu Hum, cadê você, Ícaro? Pegou algum? Não Quando tu pega faz barulho É pra fazer Tu pegou algum? Ah Como que baixou? Chutei Nossa, velho Será que eu Dá pra eu ficar atrás de alguma coisa E não morrer? Ah, mas aí eu vou saber que Então eu só vou esperar Isso aí É verdade É verdade Mano, eu não sei como é que engana não, mano É muito difícil Ei, mano Difícil Que isso? Ah, velho, né? Esse aqui é difícil, mano Caralho, passa a porra de um carro Deixa eu ver isso, mano O raio é foda, pô Filha da puta Tem as minhas suspeitas Tem uns teleportes? Tem Tem Eu acho que isso vai facilitar um pouco Vou chutar Fara tua Era Não sei se tu me acertou agora Deixa eu ver isso Como que tu me acertou? Olha o meu bonequinho agora Ih, que legal Eu não achei nada legal Ai, que legal Essa voz aí parece a voz desse boneco mesmo Eu desbloquei alguma coisa, ó Não, desbloquei não É só os portos Bora jogar outro modo Bora jogar outro modo Tá, tu quer? Aquela lá era legal, mano Que tinha a coisa O teleporte Diamond Grab Assassins, ó Ah, nossa Isso parece ser da hora Esse é Ah, tá Todo mundo joga de bonequinho, quer ir? Quero, vai, bota aí Oxe E como é que funciona? E como é que funciona? Tu também é A gente pode se matar, entendeu? Só que tu não sabe quem é quem Mas e aí? Tem que pegar alguma coisa? Tem umas moedinhas aí, parece Tem que se achar E se pegar moeda? O que ganha? Eu acho que no final ganha alguma coisa Tá pegando moeda, então? Não Eita Eu vi alguém pegando moeda aí, viu? Morreu Eu vi tu pegando a moeda, vagabundo Oxe, que diabo é isso E eu morro É, eu vou virar outro É Tchau, quanta moeda tu pegou aí? Dá medo Pegar as moedas Que diabo é isso? Eu tenho 10 segundos pra matar? Não, é 10 segundos pra acabar a partida Aí Oxe, eu não entendi Tipo, você morre quantas vezes quiser É, é difícil É, mas aí ganha pontos É difícil O céu não entendeu, né? Que o objetivo vai pegar moedas Ganha mais pontos Eu nunca nem joguei É, ganha pontos quando eu te mato, entendeu? Tá, bora lá, assassinos Ah, dá pra ficar tipo em cima de um canto Esperando alguém Hum, bom saber Nem entendi isso aí, não Só pra, tipo É a mesma coisa, só que aí Não tô vendo nenhuma moeda Falou nada, falou nada Também não Será que tem moeda nesse? Acabei de ver alguém pegando a moeda Hum, que interessante Merda, matei errado Eita, só pegando moeda, né, bichinho? Eita, pegou umas 10, foi agora? Que era? Ai, ai Quem tu era? Eu sei quem tu é, bichão Ih Não peguei nenhuma moeda Que te abenço É porque eu sou inteligente, né, mano? Ai Tentei Como que eu era? Ixi, eu não Era um boneco Não era burrinho nem nada Era só um bonequinho Não era burrinho, mano É que tinha um burrinho O primeiro que tu era Era tipo um burro Era um burro Sei lá Esse mapa parece ser grande Tô bem confuso nesse aqui Esse aqui é mais difícil, tô achando Quer dizer, todos é difícil O cara tá achando difícil todos? Era pra dar uma, tipo, uma ideia de onde tá vindo o som da moeda Uhum Saber onde olhar Rapaz, menino Basta, tu tava onde? Escondido, bichinho Eu tava Estava bem escondidinho Vou ter uma ideia de quem tu é Eita, pegando moeda Aí Como assim, véi? Já bem isso Que porra é essa? Que porra é essa? E vai acabar o tempo E aí vagabundo Só pegando moeda, né? Ah, tu ganhou, né? Tu matou duas vezes Eu sei que ganhou todos Eu sei que ganhou todas Até agora Eu ganhou uma peraça desgraça Muito difícil Não gostei Não gostei Eu adorei Tu quer botar outro modo? Tu que sabe Bota aí Que bom que a gente aprende os modos todos Fala, meu Deus Tu tá com a coroa gigantona na tua cabeça Olha aí, ó Mano, eu tô com 9 pontos Tá com 106, velho Ó, tem o Death Race agora É o último Ah, não E tem outros aqui Que? Tem que proteger o rei dos assassinos Ah Tá, então é cooperativo Então deve ser cooperativo É, vai É random? É Ah, vai Agora só o party mode, vai Mas parece que foi o mesmo que a gente já foi, né? Não, não vai não Não, não vai não É, foi então O cara com toda a certeza do mundo Não, vai não Não, mas vai ser só esse Aí acaba e já começa Vai pra outro, né? Outro modo, entendeu? Ah, tá Aí vai ser o Death Mode Grape, o próximo O bonequinho feio que eu sou, viu? Tu é como, tu é como Só pra eu saber Feio Tu parece o Carlos Zicco Tem, parece o Carlos Zicco Tu vai ver Não tem um Igualzinho o Carlos Zicco É isso, Carlos Zicco Tá de Carlos Zicco, né, bichinho? Tô, não Hum Só pegando moeda, né, bichinho? Óbvio Filha da... Caralho, achou? É, bichinho Caralho, eu não sei quem é tu Tô concentrado Vou pegar uma moeda agora, foda-se Olha ela aí É, tá, você tá em CD É, tá no CD Nem deu pra ele bater Clicando pra caralho Só te deu um tiro Não sabia Mano, tu pegou três moedas Ah, velho Vai... Que coisa mais... Meu Deus do céu Foi pai Fala esse aí, esse aí é, scavengers Ah, volta nele É só tu que escolher Ah, scavengers é o mesmo Não, não Ó, everyone is a hydra win by collection all for fruit types Tem nem nada Tem que coletar os quatro... Oxe, cadê eu? Ah, tá Tá se vendo? Mal menos É um pouco confuso E aí, mas tem que, tipo... Fazer o quê? Tem que coletar as frutas, mas não sei como Pede espaço aí Espaço? É Fez nada Espaço ali... Tu tá se vendo? Tô Tá ali O que que o espaço faz? Não, a gente... O espaço bate Bate? Oxe, mano Oxe, mano Oxe Oxe Também entendi, não Ele bate, mas... Cara, oxe Tá, agora eu que escolho Ah, é quem perdeu mesmo, então É quem perdeu Ou talvez é... Eu e tu Eu e tu Eu e tu Ah, tu tem que correr até o final Shoot the hydra players among the... Ah, isso vai ser da hora Isso vai ser da hora É isso aí Porra Tu tá como atirador? Tô Mas eu, tem que te matar É, tem que... Ah, é Tem um carro ali Onde que é o final da corrida que eu não sei? Ah, vai direto, aí Não tenho de nada Não faço ideia de quem é Onde que é o final da corrida, tu sabe? Não, eu consigo ver o final da corrida Eu acho que é ali, mas... Tu chegou? Quem era? Como que tu era? Que? Mano, tu não tem que saber de nada não, tá ligado? Acabou, meu filho Ganhei, falada Pum Meu Deus, eu não entendi nada Acabamos um jogo aleatório pra caralho Just Act Natural Ego, mano Sou muito... O cara é ROI mesmo, viu? Primeira vez do Icron jogando Tentando se passar por um NPC E ele tá jogando com uma mina loira de cabelo grande Coincidência, hein? Não entendi nada Entendi nada Mas é isso aí Daqui a pouco vocês assistem o Judo Psycho Oito horas, saldo Psycho Tchau 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 Tchau